To Texas, from Brazil, campo ensolarado. Fala galera do Breja Maníacos, estamos aqui novamente gravando essa sensacional cerveja. Por que eu falo sensacional? Porque eu já bebi, então já vou queimando a largada aqui. Nós fomos em um evento aí da Brewood, vocês podem conferir aí nos nossos vídeos anteriores, que está rolando no Jockey Club da Gávea. Essa cerveja aqui, a Sunnyfield, campo ensolarado, como o Renato disse, é uma cerveja Premium Lager, ela é uma puro malte, tem 5% de teórico e 12% de BU. Então, cara, tudo para fazer sucesso nesse verão. Cerveja que harmoniza com calor, com sol, com churrasco, com praia. Exatamente. Caraca, com praia, eu já imagino essas latas maravilhosas, num cooler em frente à praia. Renatão, meu xará, mandou bem na lata, hein? É engraçado que ele é designer, né? E ele mesmo desenvolveu o layout das latinhas. Que, assim, hoje em dia, tudo menos é mais. Então, o cara usou menos desenho, mais informação e tem tudo na lata aqui, cara. Então, pela lata, pela cor, você já sabe distinguir o que é cada estilo. Então, mandou muito bem mesmo. E o mais legal também, que o conceito da marca é a sustentabilidade. Então, lata de alumínio que você tem uma maior facilidade para reciclar. Desenvolveu essa lata e essa cerveja e esse conceito. Galera, puro malte, na onda do puro malte, tem aqui, na lata, até o mapa de concentração do jogo. Corpo do sul do malte, para onde ela puxa mais. É só a gente beber e avaliar através desse mapinha aí. Pena que só tem duas latas, né? Mas vai fazer o quê, né? Thalita, você acha que eu não servi o seu primeiro? Aqui, ó. Olha, muito obrigada, Renato. Rapaz, nem parece ser o puro malte pela cor, não, né? Amarelo ouro. É, rapaz, bonito, hein? Que beleza, que espetáculo. Cara, ela não é transparente, né, cara? Cara, ela me lembra a vitibia, mano. Parece a vitibia, né? Parece a sensação que eu vou beber algo cítrico. É verdade. Ó, engraçado que, não sei se foi a maneira que vocês serviram, fizeram o serviço no de vocês. A minha formação de espuma continua boa aqui. Boa, é, agora que tá descendo. Ela raramente, ela raramente tem formação de espuma, mas nela teve a formação e ela vai descendo, não é persistente. Legal. Vamos que vamos. Saúde. Saúde. Opa. Galera. Tá que pariu. Por que que eu falei Texas? Porque, como vocês acompanharam o nosso vídeo lá do evento, ele morou no Texas um ano, no rancho de um amigo. E no Texas é aquele homebrew, aquele conceito de homebrew, fazer cerveja em casa, cerveja caseira. Os amigos se unem e fazem o churrasco e querem fazer chuveira, fazer cerveja. O conceito que cada vez mais forte também aqui no Brasil, no nosso Brasil valoril, certo? Verdade. E aí, vamos a variações. Mas, cara, eu gostei pra caramba dessa cerveja, é, como eu já falei no início, que é uma cerveja muito boa, é, formação de espuma dela no meu copo aqui tá, tá boa. A cor dela só por um malte, eu não sei se tá dentro do SRM, né? Que é, que são os níveis de cores destinados pra cada cerveja, mas isso também pra mim, Rafael Baez, não importa. Cara, uma cerveja encorpada, ela é mais densa. Engraçado isso por uma lager, né? Então, tem corpo, tem, você sente um pouquinho de aquecimento, porque ela tem 5%, não é uma dessas cervejas mainstream, né? Que tem 4,5%, então, cara, minha nota é 9,9%. Quem vai agora? Talita? Eu achei sensacional, refrescante, aquela, dá a sensação de calor, que você precisa, sabe aquela sensação, tá um calor, precisa de algo refrescante, dá aquela vontade de tomar cerveja? É essa. É engraçado, é que eu até esqueci de dizer, ela tem um final seco, que convida você a beber um outro gole, é, exatamente. Ela convida o próximo gole, é muito boa, nota 9. Ah, é assim, é, tudo que eles falaram aí, a Talita agora, é, falou muito bem, é, eu estou lá, ela falando e eu me vendo na beira da praia, com um cooler com 48 latinhas de beira. Gaiar, lindas, lindas, lindas. Design arrojado. É, o puro malte, design arrojado, puro malte, hoje ele aqui se faz presente, a gente vê. Só que, como a gente fala no canal, não dá pra comparar uma cerveja que o cara tem atenção, é focado, é fazer, ele faz por paixão, ele bota a paixão na cerveja, por uma que é o, ela precisa vender, precisa gerar, precisa sustentar a econômica, a ciranda econômica no país. É verdade, por isso você paga funcionário, paga um monte de coisa, paga imposto. Aqui é outro conceito, e dentro do conceito ele foi muito feliz. A nota é 10. Então é isso aí, pessoal, nosso patrocinador, meucopo.com, se você quiser comprar um copo diferente, copo que você queira beber sua cerveja específica, lá eles vendem um kit com todos os tipos de copo. Nosso parceiro também, giftco.com.br, pode falar lá com o Pedrão, se você quiser fazer uma placa ou um letreiro. E, se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente, se for na praia, me chama também com essa aqui, hein? Se for essa aqui, pode me chamar.